E também para as velhas simpatias, que tem que fazer na véspera, tá minha gente, né? No dia não, é na véspera. Patriota Júnior foi dar um pulinho lá na Feira de Ervas, do Parque 18 de Maio, e vai trazer aí, né, algumas simpatias pra arranjar um amor, Patriota. Oi, Renata, isso mesmo. Viemos aqui no Parque 18 de Maio, na Feira de Ervas, né? Porque sempre tem ali... Quem tá solteiro, em busca de um amor, né, pode usar de alguns artifícios, né? Chás, tem as pedrinhas, as simpatias, né? As famosas simpatias, e aqui, claro, é o lugar pra quem quer comprar aí. Tem uma variedade impressionante de ervas, né, de cascas, pra quem quer apelar pra essa parte aí, pra arrumar um amor, né? Quem quer desencalhar. Vamos conversar aqui com Dona Isabel, trabalhando nesse estabelecimento aqui. Dona Bel, bom dia, bem-vindo à Raticidade. Estamos ao vivo. Me diga uma coisa, hoje é dia dos namorados, né? O que é que o pessoal tem procurado mais, os solteirões de plantão aí, pra arrumar um amor? A gente tem vendido muito canela, a casca da canela com o banho, pra fazer o banho com eva doce, com louro, com essas coisas, pra conquistar o amor que a pessoa quer. Eu posso mostrar o que é? Bora lá, né? Vamos lá, seguir aqui. A Dona Isabel vai mostrar pra gente aqui, ó. Isso aqui é a canela. Aí a pessoa faz o chá dele e toma junto com a eva doce, pra conquistar a pessoa que a pessoa quer. Também temos vela de mel, que é pra acender pra São Tontonho e trazer o amor que é desejado que a pessoa quer. Viu? Aí deixa eu mostrar a vela a vocês. Temos vela decorativa. Assim, temos banho também. Temos essas velinhas assim, que ela é muito boa pra acender pra São Tontonho, porque ela é vela de mel. Você pega um rechazinho, bota ela dentro da água, flutuando, e entrega São Tontonho pra trazer o amor que a gente quer. Pode ser? Entendeu? Aí o eva doce, você faz o chá, você vai cozinhar a canela, bota o eva doce dentro, coa, e toma aquele banho pra endossar, junto com o açúcar e o mel. O banho também ajuda a atrair o love? A pessoa que a pessoa quer. Às vezes tá até abrigado, mas volta pra trás. Pra atrair boas energias também? O banho também quer que é bom pra atrair boas energias. Nós temos manjericão, nós temos macaçá, nós temos alecrim, tudo isso é um banho bom que você pode usar do dia a dia pra ser má pessoa que você quer, e também trazer bons fluidos. Você quer que eu mostre o que é? Com certeza, vamos mostrar aí pro pessoal. Tem um pessoal também, na movimentação aqui na Feira de Ervas, né, estudantes fazendo uma pesquisa, né, do curso de medicina aqui da da Universidade Federal de Pernambuco, e Dona Isabel vai mostrar pra gente aqui, ó, mais algumas ervas, e podem dar aquela forcinha, né, pessoal? Podem dar aquela forcinha, né? Esse aqui é o macaçá, esse é o alecrim, esse é o manjericão. E você vai fazer, se quiser também, pode até juntar junto com a folha da canela, que é pra trazer o amor desejado e abrir nossos caminhos. Ô, Dona Isabel, e se ainda assim não funcionar, e faz o quê? Aí vai pra São Antônio, vai pegar a estoquinha de São Antônio, né, deixa eu pegar aqui. Aí sobra pro coitado do santo, né, vai ficar de castigo. Tem que ficar no meio da estoura, né? Olha aí. Pega São Antônio, amarra uma cita em azul, azul, branca e amarela, e bota São Antônio de cabeça pra baixo pra o amor desejado vir. Entendeu? Aqui, ó, em São Antônio. Agora me diga, a senhora é casada? Sou casada, sim. Já fez alguma simpatia dessa também, ou não, alguma vez na vida? Solteira era. Quando a gente era solteira, a gente era muito divertida sobre esse sentido. E deu certo? Deu certo. Deu sim. Como é o nome do maridão? O nome do marido é... É Francisco. Francisco, né? Quer mandar um recadinho pra ele aí, nesse dia dos namorados? Não, deixa ele lá, ele tá trabalhando. Só a noite é melhor, né não? Viu? Muito bem. Tem mais alguma dica pra gente passar pro povo? Temos a vela de mel. Será que alguém gosta da vela de mel? Deixa eu mostrar. Tem a vela de mel também, né? Ela serve pra quê? Ela serve pra endossar o amor. Pra endossar. Pra aquela fortificada, né? É. Ô patriota. Pra fazer as coisas boas, né? Oi. Só não pode passar perto do formigueiro, né? Só não pode passar perto do formigueiro, né? Não, mas se esse é meu aqui, isso eu vou botar somente nesse período. E se depois eu gostar, vai continuar. Tá entendendo? Porque às vezes uma coisa melhora a outra. É verdade. Tá entendendo? Valeu, patriota. Pronto, tá aí. As dicas da dona Bel. Tá vendo aí, Breno? Tá vendo aí, Breno? Breno precisa fazer. Breno precisa fazer pra abrir os caminhos, né? Tava soltinho ontem, né? É isso aí. Viradinho ele tava. Valeu, patriota. Tá aí, direto da Feira de Ervas, né? Com cinco paquinhas pra fazer nesse dia dos namorados, véspera de Santo Antônio. O negócio de botar no tronco da bananeira é o seu negócio. É uma faca, né? Tem que ser de meia-noite, né? No caso, meia-noite de hoje. A faca tem que ser virgem, não necessariamente a pessoa, né? A faca é virgem, né? Bem, porque hoje, né, tá cada dia mais difícil, não é verdade? Nove horas e trinta e oito minutos, olha. Se você não conseguiu aí o seu amor fazendo as simpatias, está solteiro, você pode achar ousado e cacá pelas ruas de Caruaru e fazer uma declaração. Quem sabe, né, o Correio do Amor não te ajuda. Inclusive, ontem, eles estiveram no maior cuscuz do mundo, aprontando todas e conversou aí, né, com as pessoas sobre esse dia dos namorados. Vamos acompanhar o Correio do Amor. Correio do Amor.